Já doeu, mas hoje não dói mais Tanto fiz, e agora tanto faz O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou Na minha cama se fechando a pata, que meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender, de esquecer Simbora, senhor! Vai! Foi, mas não é mais, a minha noite caçou preferida Já foi, mas não é mais, a número um da minha vida Simbora, 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 simbora Superei você O nosso amor calejou, apanhou, apanhou que cansou Na minha cama se fechando a pata, que meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu aula de como aprender, de esquecer Foi, mas não é mais, a minha noite caçou preferida Já foi, mas não é mais, a minha noite caçou preferida Já foi, mas não é mais, a minha noite caçou preferida Já foi, mas não é mais, a minha noite caçou preferida Mas hoje não dói mais